Eu acho que esse vestido combina muito com ela. Ficou linda. Eu vou arrumar os sapatinhos dela. Assim tá melhor. É. Bom, é isso. Queria ter um brinquedo novo pra brincar. Acho que eu acabei de ter uma ideia. Ai, qual será o brinquedo que ela quer? Ah, eu não aguento mais. Não aguento mais. André! O que foi, Celine? A gente tá sem leite. Vamos no supermercado? Tá bom. A gente vai mais tarde. Ai, não deu certo. Preciso pensar em outra coisa. Tive uma ideia! É. Também não vou conseguir comer tudo isso. Ponte, eu não deveria comer isso. É muito doce. Pronto. Assim tá melhor. André! A gente tá sem cereal. Vamos no supermercado? Tá bom. A gente vai mais tarde. Ai, como é que eu vou obrigar o meu irmão a ir comigo no supermercado? Já sei o que eu vou fazer. Vou despejar isso aqui. Agora tá vazio. André! 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 Para de fingir que não tá me ouvindo. A gente tá sem shampoo. Que estranho. Mas tudo bem, então. Eba! Deu certo! Tá bem, Celine. Fala pra mim o que está faltando aqui em casa. Leite, cereal e shampoo. Agora a gente não esquece nada. A gente vai mais tarde. A gente vai mais tarde. Ai, mas o cachorrinho não vai conseguir comer um saco tão grande. Ah, já sei o que fazer. André! A ração do Pancho acabou. O Pancho tá sem comida. O quê? Então precisamos ir ao supermercado imediatamente. Não posso esquecer da lista. Não posso esquecer da lista. Eu vou ficar no parquinho. E eu vou fazer as compras. Caramba, faz tempo que a Celine queria esse daqui. E é o último. Eu vou levar pra ela. E é o último. Essa não, essa não, essa não, essa não, essa também não, essa não, essa não, essa não. Ah, não tem mais! O brinquedo que eu queria acabou. Celine, vamos para o caixa. Não quero ir pra casa. Por quê? Porque eles não têm o brinquedo que eu quero. Mais tarde a gente compra. Vamos! Eu vou me esconder atrás dele. Espera, você comprou o brinquedo pra mim? Obrigada! Muito obrigada! Eu adorei! De nada, Celine. Agora vamos colocar tudo dentro do carro. Tá bom! E agora é hora de abrir! O que será isso? Vamos montar agorinha! Agora eu tenho um brinquedo novo. A gente vai colocar tudo em seu devido lugar. Obrigada, maninho! E tchau pra vocês! Tchau! 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 Obrigado.